E eu tô aqui com umas meninas que vão prestar vestibular daqui a pouquinho, pra ver o que elas acham da prova. Qual é o teu nome? É Luana Balen. Vai prestar vestibular pra quê? Pra Medicina. E qual é a tua expectativa pra prova, que vai começar daqui a pouco? Ah, eu espero que ela esteja tranquila, as matérias, tudo seja bem tranquila de resolver. É a primeira vez que tu vai prestar vestibular? Aqui em Santa Maria, sim, mas eu já prestei em outros lugares. Bacana. E o teu nome? Jennifer Balen. De onde tu é? Do Mato Grosso. De onde? É a primeira vez que tu presta vestibular? Não, é a segunda vez. E o que tu tá esperando da prova que vai começar? Eu espero que seja uma prova, assim, que cobre bem o conteúdo que a gente estudou, sabe? Que a gente consiga ir bem, que seja acessível e fácil, sabe? Que dê pra resolver bem no tempo que foi nos dado. Tá certo. Oi, qual é o teu nome? Renata. De onde tu é? Sou de Santiago. Também de outra cidade, o que é que tu tá esperando da prova? Eu espero que mantenha o mesmo nível dos outros anos, assim, que caia bem o que eu estudei. É a primeira vez que tu vai fazer a prova? Não, eu já fiz ano passado. Certo. Oi, qual é o teu nome também? Bruna. De onde tu é? São Tiago. É a primeira vez que tu vai fazer vestibular aqui no UFSM? Sim. E o que é que tu tá esperando da prova também? Ah, que ela seja tranquila e acessível. Tá certo, então. Então é isso aí, boa sorte, meninas. Tomara que vocês todas passem. Daniela Sangali para a TV Campus na cobertura do vestibular 2014. TV Campus na cobertura do vestibular 2014. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.